Jó 3140, aqueles que encontraram, por gentileza digam amém, está escrito, eu lerei a última parte, acabaram-se as palavras de Jó, eu vou repetir a leitura, acabaram-se as palavras de Jó, eu vou ler pela terceira vez, acabaram-se as palavras de Jó, eu vou te convidar para ler comigo, vamos ler todos juntos, leiamos, acabaram-se as palavras de Jó. Amém, tome assento por gentileza, queira Deus, do alto da sua grandeza, poder, autoridade e misericórdia, falar com a igreja, mais uma vez esta noite, ler o livro de Jó, é entender que esta história real, Jó, não é uma história fictícia, Jó não é uma invenção da mente humana, Jó é uma história real e ela está cronologicamente colocada no período patriarcal, ou seja, no período em que viveu Abraão, Isaac e Jacó, Jó remonta aos primórdios da história da humanidade e este homem era o mais rico da sua terra, possuidor de bens, possuidor de uma vida confortável, abastada, tendo dez filhos, tendo sua esposa e seus bens sendo geridos da melhor maneira possível. Na terra está tudo correndo bem, na terra está tudo se encaminhando. Jó é um homem que conhece a Deus e por conhecer a Deus, todas as vezes que seus filhos e filhas se reúnem para banquetearem-se, ele oferece ao Senhor sacrifício e pede a Deus que se seus filhos pecarem-se, Deus lhes perdoe. Jó demonstra assim que conhece a justiça de Deus, mas o livro de Jó mostra que além da atmosfera da terra, além do mundo terrenal, carnal, humano, existe um mundo espiritual. E alheio ao conhecimento de Jó, alheio a sua capacidade de discernir. O texto diz que em um dia em que os Baelorim, ou filhos de Deus, se reuniram na presença do Altíssimo, se achou entre eles um indigno, chamado Satanás. Satanás é mostrado dentro desta dimensão espiritual. E Deus, ao perceber o intruso na reunião, porque onde Deus está, não tem lugar para Satanás. Ele é intruso, usurpador, mas Deus vai confrontá-lo dizendo, de onde é que você vem? E a resposta dele é, de rodear a terra e passear sobre ela. Perceba o que a Bíblia está nos ensinando. Mesmo Satanás, sendo um ser espiritual, ele atua na esfera da terra. Ele anda nos quadrantes do planeta. E Deus, por saber disto, confronta a infidelidade do diabo com a fidelidade de Jó, dizendo, viste lá o meu servo Jó, homem reto, fiel e que teme o meu nome. Satanás é tomado de tanta ira, porque diante da face dele, está provado que ele como ser, símbolo de perfeição, se corrompeu. Jó, criado no céu, pecou. Jó, um ser humano, criado do pó da terra, mas é fiel ao Deus a quem serve. Jó, nunca viu a Deus face a face, mas é fiel ao Senhor. Satanás esteve diante da face de Deus, mas não conseguiu ser fiel. Fidelidade não depende da presença. Quem só consegue ser fiel na presença, é porque não é fiel. Fidelidade não depende de estar perto. Quem é fiel, é fiel perto e longe. Quem é fiel, é fiel junto e distante. Jó demonstra a sua fidelidade. Mas, a fúria do inimigo, por causa do testemunho da história e do testemunho de Deus, faz com que ele vá ao Senhor dizendo, ele não é fiel por acaso. Ele é fiel porque a vida dele é sustentada de bens. Tu o cercastes com bens materiais. Deus, ele tem vida confortável, nada lhe falta. Ele está bem, mas permita que estas coisas, esta estrutura material, seja tirada dele. E o Senhor verá que ele blasfemará na tua face. Deus, por razões que ele não explica. Porque Deus não precisa explicar o que ele faz. Deus não precisa dar satisfação do que ele faz. Deus é Deus e ponto final. Eu ainda sirvo aquele que disse a Isaías, antes que houvesse dia eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus é Deus e ponto final. Não tem ninguém igual a ele, semelhante a ele, maior que ele. Não tem ninguém que se compare a ele. Deus é Deus e ponto final. E esse Deus, por razões que ele mesmo sabe. Vai permitir a Satanás, tocar em tudo que Jó tem. E a Bíblia diz, que quando o inimigo sai da presença do Altíssimo. Ele já lança sobre Jó, uma chaga que o faz enfermar. Do alto da cabeça, a planta dos pés. O diabo vai promover a morte dos dez filhos de Jó. Vai assaltar todos os seus bens. Vai tirar-lhe toda a estrutura de vida. Vai atacá-lo com uma ferocidade demoníaca. Vai vir sobre ele. Mas quando o diabo está na sua fúria, atacando Jó. Ele lembra que Deus colocou um limite. E eu quero dar glória ao Senhor. Porque até no diabo, Deus coloca limite. Eu quero dizer a você, que o diabo não faz mais. Porque Deus colocou o limite nele. Estou sentindo graça. Estou sentindo autoridade para dizer. Que nesta noite, Deus está colocando limites na atuação do inimigo. E o diabo vai ter que respeitar. Deus disse, toca em o que ele tem. Mas não tira dele a vida. Então aprenda. Por maior que seja a luta. Por maior que seja a prova. Por maior que seja o mundo espiritual contra você. Deus vai te manter vivo. Deus vai te manter vivo. Oh, emanacandarabashai. Então, o diabo depois de ter lhe tirado tudo. Jó agora está sentado num bocado de cinza. Carregando na mão um caco de telha. Para raspar as suas feridas. Machucado. Ferido. A esposa não conseguiu ver aquela situação do marido. E ficar na mesma posição. Ela rendeu suas armas. Porque a situação era muito calamitosa. Catastrófica. Feia de se ver. E agora, a antiga serpente. Se postula olhando e dizendo. Ele vai blasfemar. Ele vai blasfemar. E quando se ouve da boca de Jó. A palavra é. No sair do ventre da minha mãe. No para lá eu tornarei. Foi Deus quem me deu. Foi Deus quem tirou. E o que eu vou fazer? Eu vou dizer. Bendito seja o nome do Senhor. Ei. Adorar quando tudo vai bem. É maravilhoso. Mas adorar quando tudo vai mal. É glorioso. Sabe o que Deus está dizendo para você? Adore quando tudo estiver bem. Mas também adore quando a luta bater na tua porta. Você não é adorador de festa de aplauso. Você é adorador daquele que se assenta num alto e sublime trono. O diabo está esperando Jó murmurar. Mas ele vai ter que se acabar. De ouvir Jó dizendo. Eu continuo sendo adorador. Donador. Perdi tudo que tinha. A minha estrutura financeira foi embora. Me tiraram até a saúde. Mas ninguém tira de mim. A adoração que eu tenho para entregar para o meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí agora. Quando a gente lê a sequência do livro. Não é mais o diabo que vai na reunião. É Deus que se apresenta diante dele. Na primeira reunião o diabo entrou de enxerido. Na segunda é Deus que procura ele. E eu imagino que na segunda reunião o diabo quer ver todo mundo menos Deus. E Deus chega dizendo. E aí? Viu lá meu servo Jó? Você tirou tudo dele. E marchou em cabacé. Você tocou na estrutura física. Emocional. Tocou na estrutura financeira. Tocou na estrutura familiar. Mas você esqueceu. Que estrutura espiritual você não pode tocar. Não. Eu vou entrar nesse negócio. Eu recebi uma palavra da bondade de Deus. E eu vou dizer para você. Na tua estrutura espiritual. O diabo não pode tocar. Sim, igreja. Me permita. A Bíblia diz então. Que Jó entra num estado de enfermidade. Porque o processo vai durar um tempo. E o processo de Jó vira notícia. O processo de Jó vira notícia. E vai alcançar os seus amigos. Ele faz. O seu amigo Bildade. E o seu amigo Zofar. A Bíblia diz que eles deixam tudo o que estão fazendo. E vem onde Jó está. A notícia chegou. E moveu os seus amigos. E a Bíblia diz que o propósito que os traz onde Jó está. É conduer-se dele. E consolá-lo. Mas eles estão na mente o seguinte. Deve estar de cama. Deve estar doente. Perdeu tudo. Deve estar num estágio depressivo. Mas o texto sagrado diz. Que quando eles chegam. E olham para Jó. Jó está tão deformado. Que eles não conseguem reconhecê-lo. Os cabelos já caíram. Os dentes caíram. A magreza é extrema. Jó está num processo pesado. E ao invés de chegarem. E o abraçarem. A Bíblia diz que eles chegam. Sentam. E ficam sete dias em silêncio. Não falam nada. O que é que eles estão fazendo, pastor? Estão analisando a situação. Com base nos valores deles. Vou repetir. O que os amigos de Jó. Estão fazendo. É analisar a situação. De acordo com os valores deles. E quando o primeiro abre a boca. Ele abre a boca dizendo. Olha. Se tu não tivesse pecado. Você não estava do jeito que está. Ele está analisando Jó. Pelos valores dele. E o valor dele diz o seguinte. Quando tudo vai bem. A pessoa é de Deus. Mas quando a prova chega. É porque a pessoa pecou. O outro vai. Falar com Jó. E dizer assim. Olhe para os teus antepassados. Se você tivesse seguido o conselho deles. O mal não tinha te alcançado. É gente que acredita. Em maldição hereditária. Olha. Você pecou. E a maldição do passado te alcançou. Ei. Maldição do passado não te alcança. Diga por que pastor. Porque quando você aceitou Jesus. Você se tornou nova criatura. Então espiritualmente. Você não tem passado. Teu passado foi jogado no mar do esquecimento. E Deus já te deu vitória sobre ele. Sim. O terceiro é materialista. O terceiro diz assim. Você perdeu porque administrou mal. E quem administra mal. Merece miséria. E ao invés de. Até condoer-se dele. Eles se condõem. Mas consolá-lo eles não conseguem. Porque eles não olham para Jó. Com a visão de Deus. Eles olham para Jó. Com seus preconceitos. Porque julgar os outros é muito fácil. Colocar a minha medida na vida do outro é muito fácil. E é interessante. Que do capítulo 4. Até o 30. Eles vão bombardear Jó. Eles vão pegar pesado. Isto porque são chamados de amigos. Porque ser amigo de quem está bem é bom. Difícil é ser amigo de quem está na prova. Ser amigo de quem está ovacionado é bom. Quero ver ser amigo de quem está sendo criticado. Se é amigo de quem todo mundo está aplaudindo é bom. Quero ver ser amigo de quem todo mundo está falando mal. E os amigos de Jó. E é interessante. Que quando cada um deles. Termina de falar. Jó. Sei lá de onde tirou força. Mas ele olha para ele e combate o que o amigo disse. O amigo chega para ele. Eu estou resumindo palavras. Não dá tempo de pregar. Tudo isso. Não dá. Nem eu tenho tanta capacidade assim. Mas um deles. Chega para ele e diz. Você está em pecado. E ele diz assim. Pastor Ricardo. Se eu estivesse em pecado. Deus já teria me matado. E é interessante. Que Jó não conhece. Romano 6.23. Que diz que o salário do pecado é a morte. Mas ele responde isso. Se eu estivesse em pecado. Deus já tinha me matado. Aí o amigo volta e diz assim. Nem sempre Deus mata. Tem hora que Deus pune em vida. Ele diz. Bom. Se Deus quer me punir em vida. Por que matou meus filhos? O outro chega para Jó. E diz assim. Você deveria ter vergonha. De falar de Deus. Na verdade você deveria se humilhar. E reconhecer. Que você está muito longe de Deus. Aí Jó vai rebater e dizer assim. Se eu estou longe de Deus. Por que a mão dele está me tocando? Quando a gente chega nos capítulos 16 e 17. Jó está tão enfastiado. De tanta acusação dos amigos. De tanto peso. De tanta palavra negativa. Porque vieram para consolar. Estão condenando. E eles julgam Jó por todos os valores. Menos o de Deus. E aqui eu vou dizer uma verdade. Quem não conhece a Deus. Não tem autoridade para falar da sua vida. Por que você está preocupado com a fofoca. Daquela fofoqueira do diabo. Por que você está preocupado. Porque o vereador está falando mal. Da sua igreja na cidade. Quem é ele para falar mal de igreja. Porque quem não tem Deus como referência. Não tem autoridade para falar de quem é de Deus. Estou sentindo graça. Aí Jó vai olhar para eles no capítulo 16 e dizer assim. Vocês são consoladores molestos. Ou seja. Vocês vieram com desculpa de me consolar. Mas só vieram para ver como é que eu estou. E falar mal de mim. Porque tem gente que é assim. Dá desculpa de que veio te ajudar. Mas só veio ver a tua prova para falar mal da tua prova. No 17. Jó faz um desabafo a Deus e disse. Deus. Está tão pesado. Estou tão acusado. Se eu desistir agora. E eu gosto do 17. Ele diz assim. Se eu entregar os pontos. A única coisa que tem para me acontecer é morrer. Só que. Parece que eu vejo Jó pegando uma força. Eu não tenho. E diz assim. Está todo mundo pensando que eu vou morrer. Eu não vou morrer não. Agora eu não vou morrer. Está todo mundo falando tão mal de mim. Que se eu morrer agora. Eles vão dizer. Está vendo? Morreu. Está vendo? Acabou. Está vendo? Desistiu. Ei. Ará machuricanda lá bacai. Tem hora que a coisa está tão pesada para a gente. Mas eu vou estabelecer uma palavra bíblica para você. Deus nunca tirou alguém de cena na prova. Primeiro Deus tira da prova. Ele pode até tirar de cena. Eu não entendi pastor. Você pode estar na pior prova. Mas você não vai morrer. Enquanto Deus não te honrar. Você não. Alabara suricanda. Alabara. É isso que Jó diz no 17. Eu não vou morrer agora não. Eu ainda tenho esperança. O diálogo prossegue pesado. E Jó consegue rebater toda a acusação. Jó consegue se livrar de tudo que os amigos estão falando. Mas cada vez que ele se justifica, o outro levanta e diz assim. É, mas não é assim não. Você está falando bonito, mas você está tudo podre. Você está falando bonito, mas você está doente. Você está falando bonito, mas você não tem um camelo. Jó vai tentar convencer os amigos de que não precisam o acusar tão pesado. E até o capítulo 30, quem leu Jó já sabe que vai nisso. Um fala, Jó fala. Outro fala, Jó fala. Outro fala, Jó fala. Mas quando chega no capítulo 31, versículo 40. A Bíblia diz assim. Acabaram as palavras de Jó. Sabe o que o texto está dizendo para você? Sabe o que o texto está dizendo para mim? Chega uma hora que a gente tem que parar de falar. Chega uma hora que a gente tem que parar de tentar provar para os outros que a gente é. Chega uma hora que a gente tem que parar de tentar se justificar. Chega uma hora que a gente tem que parar de tentar provar para os outros. Que a gente não está em pecado. Que a gente não é ruim. Que a gente não pecou. Que a gente não errou. Então, esse texto falou comigo essa madrugada toda E Deus disse para mim, Ângelo Quanto mais você tentar provar, mais eles vão duvidar Quanto mais você tentar mostrar que é Mais eles vão pensar que você não é Então faz o seguinte, Ângelo Para de falar E é interessante que quando Jó para de falar no 31 No 32, entra Eliú Eliú não tem nem idade para falar Eliú não é amigo Eliú é um menino E nós estamos vivendo um tempo no ministério Que menino está querendo bater na gente Você dá oportunidade para ele pregar Aí ele abre a boca e diz, não tem compromisso com o homem Só tem compromisso com Deus Quem te pôs para pregar foi o homem infeliz Tem Eliú por aí, olhando para a tribuna e dizendo Essa velha arada não está com nada Agora é com nós jovens Quem disse para você? Se ponha no seu lugar É isso que Eliú faz Eliú olha para todos os anciãos Que falaram com Jó e diz assim Vocês são tudo um bando de covarde Eliú olha para Jó e diz Agora eu vou te bater bonito E Eliú gasta Quatro capítulos Agora com Bildade Jó falou Com Medade Jó falou Com Zofar Jó falou Eliú a gente deixa falando sozinho Eliú vai falar quatro capítulos E Jó não responde nada para ele Tem gente que a gente tem que deixar falando sozinho Ele não tem nem idade para falar de tu Estou vendo um negócio esquisito na internet O camarada não é casado e está dando curso Quatro passos para um casamento feliz Você nem conhece o que é uma mulher em TPM rapaz Se resguarde Fez dois dias de teologia Coloca lá no cursinho dele Fale grego em quatro dias Lá que amante você é tonto Ninguém fala grego em quatro dias Camarada não é consagrado Nem a cooperador Como ser um ministro bem sucedido Você não é E tem um bando de gente dando ouvido para Eliú E Eliú como não pode ter consagração ministerial Aí ele diz assim Agora eu sou coach Quem precisa de coach é jogador de futebol Meu filho Bando de gente sem vida Sem nada Surgiu sabe lá de onde Faz um videozinho bem iluminado na internet E quer ser rei Meu irmão Se a internet formasse ministro A gente era consagrado no Youtube Sabe o que me dói na minha alma É que tem crente que consegue dar cem reais Numa potroca dessa Mas vem num culto desse E não dá um centavo Estão aí na internet Comprando curso de retroalimentação É fantástico ver essas besteiras O camarada diz assim Compre o meu curso Que você vai ficar milionário Só que ele não é Ele está vendendo um cursinho de 40 conto Você acha que se ele fosse milionário Ele estava vendendo um cursinho de 40 conto? Aí você vai lá Eu não compro Mas eu sei como é que é Aí você compra o curso Aí o curso dele te ensina a vender o curso dele Sete maneiras de você vender meu curso Meu irmão Até Avon é mais inteligente do que isso Até Natura é mais inteligente do que isso Até Tapower é mais inteligente do que isso Pare de se alimentar do que não é alimento Pare de comer vento Pare de tentar fazer E ser o que você não é Meu irmão A única coisa que nasce sem esforço Para ter sucesso Não nasceu ainda Porque sucesso vem do esforço Sucesso vem da dedicação Josué vai receber o maior cargo em Israel Deus dá para ele Deus chega para Moisés E do teu sucessor é Josué Ok, a plataforma está feita Aí Deus vai tratar com Josué E quando Deus vai tratar com Josué Deus diz assim Esforça, te tem bom ânimo Sabe o que Deus está dizendo para Josué? Eu te dei, mas não está pronto Você vai ter que trabalhar Eu te dei, mas não está pronto Você vai ter que se esforçar Eu te dei, mas não está pronto Você vai ter que se animar E aí eu estou vendo um negócio bonito Deus está levantando mulheres para pregar E aí tem homem com dor de cotovelo Dizendo que mulher não pode pregar Aí você vem numa EBO dessa Dá uma olhada na quantidade de mulher que tem aqui Você acha que elas vieram só passear? É, mas elas não podem ser pastor Quem diz que Deus usa só quem é pastor? Eu dirijo uma linda igreja no interior E eu fico vendo, irmão Um tanto de obreiro fazendo corpo mole Vamos orar Onde eu tenho o compromisso Esses dias nós precisávamos carregar uns pisos lá Aí uns obreiros Ai, está doendo meu joelho Ai, está doendo meu cotovelo Ai, está doendo minha coluna E as irmãs foram chegando Aí eu que não soubesse nem nada Dizem, não, irmã Pelo amor de Deus Não humilha nós assim não Fica para lá As mulheres estavam vindo carregar a lajota Dizem, não vem não, irmã Está de brincadeira com nós? Deem um grito nos ouvidos Vá carregar a lajota, infeliz Porque se elas carregarem a lajota amanhã Depois da manhã elas estão sentando no nosso lugar Então vamos carregar a lajota Ai, estragou para mim hoje Jó está enfermo Mas ele não se rende E o que tem de gente se rendendo Por pouca coisa Eu não desconsidero doenças emocionais Elas são reais Mas irmão, é muito obreiro em depressão demais Pagando consulta para psicólogo Psicoterapeuta Psiquiatra Tomando psicotrópico Tem gente tomando remédio para dormir E outro para acordar Toma remédio para ficar feliz Toma remédio para não sei o que Estão vivendo a barra de remédio Eu não estou desconsiderando Que doenças são reais Não, eu sou consciente Mas peraí, meu irmão Uns homens afrouxando a mão Que dá dano até medo Ficando uma delicadeza Mais do que uma flor Onde é que nós vamos parar, gente? Onde é que nós vamos parar? Ai, estou com dor de cabeça Eu não vou poder ir na congregação Ai, eu vou mandar minha mulher Sua mulher não é pastor de congregação não, meu irmão Ela pode ajudar, cooperar Ela é uma benção Ela é mulher de Deus Ela foi colocada por Deus Mas toma uma cibalena Toma uma S Toma uma Neusaldina Hã? Um bando de gente indisposto Ai, pastor Hoje Ai Hoje eu não estou bem Ai Daqui a pouco vamos fazer o horóscopo da Assembleia de Deus Versículo do dia Salmo 23 Cor do dia, azul Melhor dia para ser feliz hoje Está ficando esquisita a coisa Gente usando o Facebook Para se justificar Do que ninguém sabe E aí fica fazendo papel de bobo Estou aqui porque Ai, meu Deus O que você fez, irmão? Eu não sei o que eu fiz Mas eu estou pedindo perdão Obreiro expondo sua vida Expondo família Expondo filho Ei, meu irmão Ei, meu irmão O problema não está na terra O problema está no mundo espiritual Eu sei que vocês estão falando Que hoje eu estou meio fora da casa Que eu não estou pregando no ritmo normal Calma Deixa eu entregar o que Deus me deu Ei Jó entendeu isto Jó quando ele se cala Ele está entendendo o seguinte Não vai adiantar ficar tentando aqui na terra O problema não está na terra O problema está no mundo espiritual E quando Eliú chega Ele já está preparado É por isso que ele não dá moral para Eliú Só tem uma coisa que eu acho fantástico Jó se cala no 31 Eliú fala do 32 até o 37 Mas no 38 o texto diz Então o Senhor falou Então o Senhor falou Ei, agora perceba Deus não vai falar com Eliá Deus não vai falar com Zofá Deus não vai falar com Bildade Deus não vai falar com Eliú Deus vai falar com Jó Então me permita dizer ao seu coração esta noite Enquanto Jó ficou tentando se defender Trocando farpa Brigando Deus ficou em silêncio Mas quando Jó se calou Deus disse Agora eu vou falar Agora eu vou chegar Enquanto Jó eleba Candará Baxuri Candará Bacom Na hora que você parar E dizer Deus Agora eu entrego Eu vou me calar Deus vai se levantar E dizer Eu cheguei Eu estou aqui Eu cheguei Eleba Candará Baxandará Bacandará Baxandará Baxai Estou sentindo a autoridade de Deus E eu vou liberar a palavra Eu vou liberar a palavra Meu irmão Enquanto tu tentou se defender Não deu nada certo Mas eu vim aqui hoje profetizar na tua vida Fica tranquilo Você tem advogado assentado do lado de Deus Fica lá Baxa Pegue na mão de alguém Estou sentindo graça Eu estou ouvindo alguém dando glória Eu estou ouvindo alguém dando aleluia Aleluia Pegue na mão de alguém e diga Se prepara Deus vai te defender Não diga, 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 diga Diga se prepara Deus vai te defender Eu estou sentindo que a glória de Deus Mais uma vez Está tomando conta da debetinha Na escola bíblica Eu estou sentindo que o Deus do céu Se levantou do trono Para pelejar Eu estou percebendo Que a glória do eterno Vai começar a tomar vidas na terra Eu estou percebendo Agora veja a diferença meu irmão Enquanto Jó está tentando fazer do jeito dele Ele para e diz assim Deus passa e eu não percebo Deus fala e eu não ouço Mas quando ele deixou Deus trabalhar A voz dele mudou e ele disse Eu te conhecia só de ouvir falar Mas agora meus olhos estão te vendo Agora meus olhos estão te vendo Adore Adore, meu irmão Adore Adore Você já tentou tanto do teu jeito E não deu certo Você tentou pedir ajuda para Zofar Tentou pedir ajuda para Eliab Tentou pedir ajuda para todos E ninguém te estendeu a mão Parece que iam colocar uma pedra na tua cabeça Deus hoje está te dizendo Fica tranquilo Se teus amigos não te ajudarem Eu sou o amigo que te ajuda Eu sou o amigo Me ajude a pregar esta noite Coloque a mão no ombro de alguém e diga Quando você se calar diante dos homens Deus vai falar ao teu favor Não adianta tentar convencer os amigos Eles não vão defender os teus camelos Não vão devolver teus filhos Não vão defender os jumentos Não vão restaurar o teu casamento Não vão mudar a tua história Eles ouviram uma notícia E vieram ver como você estava Deus não se move por notícia Deus quando ele chega Ele chega ajeitando os parafusos de Jó Deus também não vai chegar Passando a mão na tua cabecinha não Deus vai chegar dizendo Onde é que tu estava quando eu fiz o céu? Onde é que tu estava quando eu pus limite no mar? Onde é que tu estava quando eu coloquei os feixes para nadar? Onde é que tu estava quando eu vim estabelecer os limites das ondas? Deus chega te colocando no teu lugar Porque diante dos teus amigos você até se levanta Mas diante de Deus fica quietinho Diante de Deus abaixa tua cabeça Diante de Deus reconheça que você não é Já vai ouvindo Deus Vai ouvindo Deus Vai ouvindo Deus Vai ouvindo Deus E Deus vai falando com ele Deus vai moldando ele Mas quando chega no capítulo 42 Deus se levanta Chama os amigos E diz assim Vocês só vão ficar vivos Se Jó orar por vocês Vocês só vão ter o meu perdão Se Jó orar por vocês Fica tranquilo meu filho Quem se esforçou para te condenar Vai depender de você para ficar de pé Vai depender Eu estou sentindo Deus restaurando alguém aqui esta noite Ele é deixou Acabaram-se aqui Os argumentos de Jó Não adianta tentar explicar para quem não quer entender Mas quando Deus fala A terra se cala Agora tem uma coisa que me chama Atenção Deus não deixa O diabo falar com Jó Quem fala com Jó é Deus Eu quero profetizar O diabo não terá acesso aos teus ouvidos Não meu irmão Eu creio que você tem noção do que Deus está falando aqui O diabo não terá acesso aos teus ouvidos Eu amo Jó Porque no meio da guerra ele tem uma certeza Eu sei que o meu Redentor vive Eu não entendo o que está acontecendo comigo Mas eu sei que o meu Redentor vive Eu não compreendo porque eu estou passando tanta luta Mas eu sei que o meu Redentor vive Eu não entendo porque tanta enfermidade no meu corpo Mas eu sei que o meu Redentor vive Eu não entendo porque tudo se voltou contra mim do dia para a noite Mas eu sei Eu sei que o meu Redentor vive Eu sei que o meu Redentor vive Não Jó diz E por fim Ele se levantará E aí Jó dá a geografia Ele não diz O meu Redentor se levantará no céu Ele diz O meu Redentor se levantará na terra Você já entendeu Mas eu gosto de falar Sabe o que Deus está dizendo para você Ei O diabo tramou contra ti nas regiões celestiais E resolveu te tocar na terra Deus não é covarde Deus está descendo na terra O diabo desceu para te derrubar Deus está descendo para te colocar de pé O diabo desceu para te enfermar Deus está descendo para te curar O diabo desceu para te humilhar Deus está descendo para te exaltar O diabo desceu para dizer que é teu fim Deus está descendo e dizendo Eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo Não tem mais Não tem mais Já vou terminar A adversidade que você está passando Não marca o teu fim Ela só marca um tempo na sua vida A humilhação que você está passando Ela não marca o ponto final Ela marca só um tempo que você está passando E a Bíblia diz que o segundo estado de Jó Foi o dobro do primeiro Então se cala Porque Deus não está trabalhando para te devolver Deus está trabalhando para te dar o dobro Não, eu vou dizer E quem quiser acreditar, acredite Deus não está trabalhando para te devolver Deus está trabalhando para te dar o dobro Perceba Tirar o diabo tira Mas Deus não manda o diabo devolver Vai lá e devolve Não Não Devolver quem devolve é Deus O diabo até pode pôr a mão no que vai tirar Mas ele não colocará a mão no que Deus vai te dar Eu estou sentindo que alguém está entendendo E eu posso só glorificar a Deus Terminando Deus não manda Jó orar pelos inimigos dele Deus manda Jó orar pelos amigos dele Me deram trabalho Mas ainda são meus amigos Porque se a gente perder todo mundo Que um dia confronta a gente A gente fica sozinho A pessoa não entendeu o seu processo Mas você não precisa excluir ela da sua vida Porque os amigos de Jó Vieram sacudi-lo Mas eles estavam lá Os inimigos ficaram de longe Os amigos ficaram lá Eles não entenderam Falaram bobagem Mas ficaram lá Nós temos que ter estrutura emocional Para entender que pessoas falham Porque hoje Hoje é cancelar, né? Falou de você Que você não gosta Cancela Bloqueia Joga uma bomba Eu não estou falando de traidor Traidor a gente risca mesmo Jesus não restituiu Judas Aos discípulos, não Não Tem gente que não tem que voltar Para o seu convívio mesmo Mas amigo Que errou Que... Por que você não vai? Ele não te traiu Ele te confrontou Ele estava errado Mas continua sendo seu amigo E a tua obrigação é orar por eles É que esse evangelho melecoso No talento que estão pregando por aí Faz tudo de nós dodói Te tocou, mata, exclui Quem falou? E o perdão? Onde é que fica? Hã? É, pastor Lá na congregação Eu tenho a lista Dos que não me agradam Ué? Você é pastor Ou é o Hitler lá? Se dizia um obreiro Fui para o pastor Presidente dele Diz assim Me põe seis meses Naquela congregação O pastor estranhou E perguntou Por que seis meses? Porque em seis meses Eu boto uma corja Para fora Aí o pastor disse Eu não te boto Nem uma semana Porque Jesus não está aqui Para colocar para fora Jesus está aqui Para sarar E manter dentro Vou dizer uma coisa Que ninguém gosta de ouvir Quando você se acha Melhor que alguém É porque você é pior Que aquela pessoa Quando o defeito De alguém É a sua arma De falar É porque você tem Um defeito pior Do que aquele E torneira muito apertada É porque tem vazamento Tem gente que quer ser Mais santo do que Deus Se acha A última bolacha Do pacote Invariavelmente A última bolacha Do pacote Está quebrada Você se acha O bonzão O lindão A boa zona Poderosa Aqui tudo pode Deus conhece O teu calcanhar De Aquiles Ah pastor Nunca mais Nós vamos falar Pastor Nemias Nunca mais Convidar o senhor O senhor nos ofendeu Ei amado Ei Ei Escuta uma coisinha aqui Eu sou amigo Do pastor Nemias Mas ele não me convida Porque é meu amigo Ele me convida Porque ele tem direção De Deus Como meu amigo Ele me convidou Para vir no aniversário dele Aí é meu amigo Convidou para vir no aniversário dele Trouxe eu Trouxe minha esposa Linda festa Comemos bem Meu amigo Agora para cá Ele não me convidou Só porque é meu amigo Ah mas a escola bíblica Tem que estourar Explodir Eu também Eu gosto de pregar aqui Para ver isso aqui explodir Chacoalhar Deus bradar Eu amo fazer isso Só que tem hora Que Deus pega a gente no hotel Arranca o esboço Que a gente preparou Há dois meses E diz assim Prega isso aqui Eu digo Como é que eu vou pregar isso aqui Vai queimar meu ministério Eu já te fiz preto Para você não ser mais Prega o que eu estou te mandando E fica quieto E eu estou aqui dizendo para você Se cala Porque agora não é mais do seu jeito É do jeito dele É na hora dele É no tempo dele Quando os teus argumentos acabarem Os argumentos de Deus vão começar Quando o teu jeito não der mais jeito Deus vai dar jeito no que não tem jeito Quando você cansar de lutar Contra o que você não tem que lutar Deus vai te entregar a vitória E Deus te trouxe hoje a noite aqui Eremás Soremás Para dizer aos teus ouvidos Eu estou esperando você se calar Eu estou esperando você entender Que não adianta ficar argumentando Que essa gente Porque ser pastor hoje de igreja Crente Líder Está ficando difícil demais Esses dias uma senhora Sei lá onde o diabo revelou Meu WhatsApp para ela E ela mandou um WhatsApp para mim Sou vizinha da congregação tal E o barulho de vocês Está me incomodando Eu olhei Disse Tem dia que o diabo exagera Mas eu disse Com quem falo? Ela colocou Irmã fulana Eu disse O diabo até se faz de crente Para tribular a gente rapaz Irmã fulana Eu disse Irmã congrega onde? Estou desviada Eu disse Entendi querida Com muito carinho Mas eu disse para ela Filha O nosso barulho vai te incomodar Até o dia que você voltar para Jesus No dia que você voltar para Jesus O barulho vai parar de incomodar O barulho que está te incomodando Não é o barulho do som É o barulho da unção Você está incomodada Porque você abriu brecha para o diabo O diabo entrou na sua vida E você está incomodada com a igreja Sabe o que ela mandou para mim? Não dá para falar com o crente Eu dizia com o crente Que tem que falar E a partir de hoje Eu não falo com a senhora Com o WhatsApp Se a senhora quiser falar comigo Vá na igreja Porque quando a senhora chegar lá Eu vou orar pela senhora E expulsar o demônio Quem disse que eu tenho demônio? Eu disse A senhora está me dizendo Que tem demônio Porque só quem tem demônio Se incomoda com o barulho de igreja Só quem tem demônio Se incomoda com isso Resultado Me bloqueou É isso Para de dar tanta confiança Para essas conversas Quando eu vivia na itinerância Um dia Inventaram que eu estava em adultério Que eu tinha mulheres pelo Brasil Eu cheguei em casa Diz o Célio Eu sou tão feio Você casou comigo por um milagre Você acha que eu vou ter outra mulher? O diabo nem tenta isso comigo Porque ele acha que Acho que o diabo O diabo realmente diz Vou ter que tentar dinheiro Vou ter que tentar fama Porque adultério não vai dar, meu filho Não tem um a Jezabel que te queira O senhor disse Fica tranquila Mas eles estavam falando Falavam que eu tinha amantes E a única coisa que eu fazia Era pra cá Eles falarem Não muda quem eu sou E aí? O que que eu fiz? Fui me justificar Fui pro Facebook dizer Eu não sou adúltero não Eu não Tenho mais o que fazer Quem falou Que engula o que falou Eu não estou deitando com ninguém A única mulher que eu tenho No meu regaço É minha esposa Sou fiel Tenho meus filhos Tenho ministério Tenho testemunho Não vou dar Não vou Isso é tipo de sambalate Ele finge pra te tirar da obra Você tem que olhar pra ele e dizer assim Tenta outra Porque essa deu errado Eu estou fazendo uma grande obra E não vou parar Eu não sei quem é você Também não quero saber E não vou te chamar à frente Mas você abandonou o ministério Porque foi caluniado Descobriram a calúnia Mas você não quis mais ministério Deus me trouxe aqui pra te dizer Eu já resolvi o teu problema Agora cumpre o teu chamado E hoje Deus vai blindar o nosso coração Deus vai ensinar a gente a se calar Deus vai ensinar a gente a deixar ele defender a nossa causa Quem disse que eu tava em adultério Parou de pregar e tá caído pelos buracos por aí Eu que fui acusado de adultério Continuei pregando Hoje sou pastor-presidente Tô pregando na EBO de Betim Acabando o culto eu ainda vou jantar Vou comer dois pratos de comida Vou dormir Amanhã vou pra Mogi Mirim Vou ministrar a Santa Ceia Segunda-feira eu prego de novo Terça-feira eu prego de novo Quarta-feira eu prego de novo Vou ganhando alma Vou em aleluia Deus me honrando Disseram pra mim que eu nunca mais ia pregar Quem falou parou de pregar E eu, eu tô aqui meu irmão Eu tô até querendo cantar Olha eu aqui Já disseram pra mim Que eu ia ter que parar Eu não parei não Eu deixei Deus me defender Tô de cabeça erguida e dizendo pra você Te prepara Deus vai defender a tua causa Te prepara Com a permissão do pastor Fique de pé Com a permissão do pastor Fique de pé Feche os seus olhos por um momento Por favor Eu vim ministrar sobre ministros Essa noite Gente que é caluniada Afrontada Lançam contra a tua vida Palavras tão violentas Pra te ferir Pra te machucar Pessoas que tem prazer em falar mal de você Deus hoje está dizendo basta Eu digo como profeta Esta noite Deus hoje está dizendo basta Nós vamos orar juntos hoje Eu tenho dois minutos pra terminar Eu gosto de terminar na hora Hoje eu passei um pouco Mas hoje a noite Deus Sará tua ferida Alguém vai te ver em silêncio E pensar que você é um covarde Você não é um covarde Você está esperando Deus agir Eles estão te chamando pra briga Não vá pra briga Vá pra oração Porque eles não tem nada a perder Mas você tem Estão te acusando do que você não fez Estão te acusando do que você não é E Deus sabe que dói Mas Deus está dizendo pra você Aguenta que eu estou mudando essa história Suporta um pouco mais Que eu estou mudando essa história Eu defenderei teu nome Eu defenderei teu ministério Eu defenderei tua chamada Me deixa te pedir uma gentileza Pegue na mão de quem está a tua direita Pegue na mão de quem está a tua esquerda Sabe de uma coisa? A gente não lê esse livro Pra ver a história de Elifaz Nem de edade Nem de sofá A gente lê esse livro Pra ler a história de Jó Porque quem se ocupa De falar mal de você Não fará história Mas você vai ter história Deixa essa lágrima cair Deixa essa lágrima cair Você está precisando chorar hoje Se cale diante das pressões Se cale diante das acusações injustas Se cale diante das calúnias Porque tem alguém se levantando do trono Nessa noite Segure a mão de quem está a tua direita Segure a mão de quem está a tua esquerda Porque nada vai poder intercalar O louvor do seu coração Emanachurimai Hoje você vai sair daqui cantando Deus de Israel Eu sei Que não vinha esse mundo Pra adorar outro rei O meu ornizão Emanachurimai 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 O inimigo está rugindo como leão Mas ele não vai tocar em você Emanachurimai 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 Se cale diante das cães Emanachurimai Se cale diante das cães Se cale diante das cães Outro rei Há um tempo de honra Preparado pra esta igreja Pra esta convenção Pra este ministério Levante a mão da pessoa que está ao seu lado De mãos dadas Emanachurimai Nada pode intercalar O louvor do meu coração Nos dois olhos eu abro mão Os palácios do meu coração Meu Deus, olha lá Meu Deus, olha lá Meu Deus, olha lá Meu Deus, olha lá Com os olhos focados no céu É hoje, Betinho É hoje, Betinho Mas o que importa É hoje É hoje Senhor Não vou dividir A minha adoração É exclusivo É o meu coração Vivo só pra ti Deixa Deus tomar tua vida agora Não abra o mal do céu Jesus, que presença é essa Vem diante da morte Prefiro ser Segura que eu vou orar Humilhado aos teus pés, Senhor Eu deixei a mensagem Que eu tinha preparado Pra pregar esta Que o Senhor me deu esta tarde E o Senhor me disse Que quando eu terminasse de pregar Começaria a tomar vidas neste ambiente Nós vamos nos calar Diante dos acusadores Mas não nos calaremos Em adoração Diante de ti Senhor Por um minuto Eu vou me calar Neste microfone De falar Para ouvir o som De uma igreja Que se levanta Contra toda a expectativa Do inimigo Em adoração E eu te peço Deus Que em um minuto Derrame a tua glória Desde a galeria superior Até toda a nave da igreja Esta noite não vai marcar A nossa derrota Esta noite vai marcar A restituição de Deus Sobre a nossa vida Um minuto Contagem regressiva 59 58 57 56 55 54 54 53 53 52 51 50 49 48 37 46 45 44 43 42 41 49 38 37 40 45 36 36 39 45 45 43 32 31 30 29 28 27 27 27 27 27 28 24 23 22 21 20 19 19 19 20 20 20 14 13 12 20 20 Contagem regressiva Para a vitória de Deus Seis Nove Oito Sete Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Dois Adore 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 Exclusivo É O Meu Coração Digo Só Pra Ti Não Abra O Teu Se Prepare Para Ver O Que Deus Vai Fazer Olha lá Tem gente adorando Olha lá Tem gente adorando Olha lá Tem gente adorando Desceu Desceu uma nuvem de glória sobre esta igreja Desceu 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 A nuvem de glória vai cobrir os músicos A nuvem de glória vai cobrir os jovens A nuvem de glória vai cobrir os adultos A nuvem de glória vai cobrir o ministério Quebra Quebra o protocolo E adore aquele que vive Eu saio do microfone agora Quebra 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 o protocolo Quebra o protocolo Se te for lícito Possível E viável Quebra o protocolo Se te for possível Abraça alguém Abraça alguém do teu lado E diga Se prepare Deus vai te defender Quebra o protocolo Abraça alguém Dentro da licitude de um culto Dentro da ordem de um culto Abraça alguém E diga Se prepare Seja curado Seja renovado Deus vai te defender Todo enterro hoje Está sendo cancelado Obra feita Contra a tua família Em todo lugar Projetos do inferno Estão sendo hoje quebrados Laços de morte Cai com terra agora Toda enfermidade Cai com terra agora Toda maldição Foi quebrada lá na cruz Receba o teu milagre Agora em nome de Jesus Seja curado Seja renovado Todo enterro hoje Está sendo cancelado Obra feita Contra a tua família Em tua casa Projetos do inferno Estão sendo hoje quebrados Laços de morte Cai com terra agora Toda enfermidade Cai com terra agora Toda maldição Foi quebrada lá na cruz Receba o teu milagre Agora em nome de Jesus Deus vai coroar este culto Foi o maior milagre que o cristianismo conhece Salvação de almas Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim? Tem gente que está aqui Que muitos já não acreditam que você vai ser crente Muitos não acreditam que você vai voltar para a igreja Só que Deus te trouxe aqui hoje E o Deus que honrou a Jó Ele vai te honrar Pastor e o que é que eu faço? Entregue a sua vida para Jesus agora Porque todo o plano do diabo vai cair por terra na sua vida agora Eu quero saber onde está a primeira vida Eu quero saber onde está você Ei, eu quero insistir hoje Com a autorização do meu pastor Onde está a primeira pessoa para Jesus aqui hoje Venha, venha O céu está te esperando O céu está te esperando O céu está te esperando Quem vai te justificar é Deus Quem vai te perdoar é Deus Quem vai mudar a tua história é Deus Onde está a primeira pessoa Vem, vem de pressa Porque você está aqui Porque se você não estivesse aqui O Espírito Santo não iria nos tocar para fazer apelo Vem, é a tua vida agora É a tua vida agora Você já tentou de muitas formas Agora é a hora de conseguir Como é que eu consigo pastor? Entregando o teu caminho ao Senhor Confiando nele E o mais ele tudo fará A primeira alma abre a porta Seja você o primeiro Cadê a primeira pessoa? Vem de pressa Vem de pressa Jesus te ama Jesus te ama Venha Venha de pressa Vem, rompe Já está rompendo o corredor a primeira Vem, vem rompendo Vem Aleluia Cadê você? Vem de pressa Jesus te ama Vem pra cá Vem pra cá que eu quero orar pela tua vida Chegou tua hora agora Chegou teu tempo agora Chegou teu momento agora Esse é o momento especial do culto Onde vidas são transformadas Mudadas Restauradas E abençoadas Ei, é o tempo De você se calar diante dos homens Mas se entregar a vontade de Deus Onde está a primeira pessoa? Cadê você? Eu sei que você está aqui Eu sei que você está aqui Eu sei que você está aqui E por isso eu quero insistir com você Mova-se do seu lugar agora E me deixe fazer uma oração pela tua vida A primeira vida já está vindo Ele está aqui Ele está passando aqui Ele está aqui Ele está passando aqui Ele está passando aqui Ele está passando aqui Ele está aqui Ele está passando aqui Ele está aqui Ele está passando 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 aqui Onde está a terceira vida? Jesus está aqui pra salvar. Jesus está aqui pra salvar. Eu quero a terceira pessoa. Ele está passando aqui. Eu quero a terceira pessoa. Louva-se, vem. Louva-se, vem. A barreira já caiu por terra. A barreira já caiu por terra. Ele está aqui, Ele está passando aqui. Ele está aqui, Ele está passando aqui. Sei que ainda tem mais. E eu vou te esperar por mais alguns minutos. Eu não vou abrir mão da sua vida. Onde está a terceira pessoa? Jesus está te chamando agora. Onde está você? Venha. Ah, pastor, eu aceito Jesus daqui mesmo. Não, não é isso. O altar é o lugar da reconciliação. O altar é o lugar do renovo da aliança. Eremando cadaya choremae. A terceira pessoa chegou. Eu quero a quarta. É minaracô, minaracédica, andorassai. Vem hoje. Pastor, eu não vou aí na frente, não. Porque as pessoas têm um conceito tão ruim de mim. E se eu for aí na frente, elas não vão acreditar que eu mudei. Quem tem que acreditar que você mudou, não são as pessoas. É Deus. E Deus vai mostrar a mudança que Ele vai fazer na tua vida. Vem pra frente depressa. Vem. Está faltando você. Vem. Vem. Jesus te ama. Já tem três vidas, mas a quarta vai chegar. Porque tem vida preciosa nesse lugar. Vem. Eu estou te esperando. Vem. Rompa de onde você estiver e vem. 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 Eu estou te esperando. Eu estou demorando aqui agora por causa da sua vida. Porque ela é importante. Vem. Vem. Quem sabe a pessoa está do seu lado. É só você convidar que ela vem. Diga, eu vou lá na frente com você. Quarta pessoa. Jesus ama você de uma maneira extraordinária. Saia de onde você estiver e venha pro altar. Jesus tem uma obra na sua vida. Jesus tem uma obra contigo. Eu tenho um minuto pra te esperar. Vem. Todo laço está quebrado na sua vida. Toda maldade está quebrada acerca de ti. Venha pro altar. Venha pro altar. Onde está a quarta pessoa? Venha. Venha. Eu sei que você está aqui. Eu estou te esperando. Venha. Venha. Se mova em nome de Cristo. Eu sei que você está aqui. Venha. Venha ao altar. Venha. Nós já vamos orar. Trinta segundos e nós já vamos orar. É o tempo de você chegar. Venha. Onde está a quarta pessoa? Onde está você? Eu estou esperando você. Três já vieram. Onde está a quarta? Abra o coração agora. E venha. Ele vai escrever teu nome no livro da vida. Ele vai mudar a tua história. A quarta pessoa está vindo. Vem. Vem. Filho amado. Vem. Como estás? Vem. Abra o corredor para esta vida preciosa passada. Vem, filho amado. Vem. Vem, cadai. Sura, maná, que choma. Como estás? Vem para os braços do Pai. Vem, Filho amado, vem, como estás? Vem, Filho amado, vem, como estás? Vem, Filho amado, vem, como estás? Nós vamos orar. Eu não termino o apelo, o apelo fica feito. Erebo, Naraçu e Candarás. Deus manda dizer a você, jovem. Que fique muito tranquilo. Porque você sai daqui hoje com Ele na tua frente. Ele é mundo e acede, canuri o as. A história será outra. Emende, canubi, derifara, sumi, nergi, tchou. Porque o laço de morte eu já quebrei. É led, monte, fai. Emende, oude, kele, mandu, id, candarai. Aqui é da tua alma. Não serás tu que falarás diante deles. Eu falarei por ti. Assim diz o Senhor. E me me levará-se. Mando, vamos levantar as mãos. Eu vou pedir ao pastor da igreja que, por gentileza, faça essa oração pelas vidas que estão se entregando ao Senhor Jesus. Obrigado. Vamos orar. Perdoe-se. Perdoe os seus pecados. Escreva o seu nome no livro da vida. Aquelas que estão reconciliando o Senhor. Ó Deus, continue abençoando de uma maneira toda especial, Senhor. Quebrando todo o laço do adversário. Toda a obra contrária. Tudo aquilo que não convém, Pai querido. Nós agora pedimos que seja destruída agora na autoridade do Espírito Santo de Deus. Toda a obra contrária que foi feita contra essas vidas aqui agora, Senhor. Nós pedimos a libertação, a purificação sobre essas vidas, Senhor. Ó Pai, passe o teu sangue sobre eles, ó Deus. Protege, Senhor, de todo o mal. Pai querido, pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.